bom dia boa tarde pessoal seja bem vindo ao nosso canal aqui pessoal tem a sabiá laranjeira aqui procurando isca do chão para ela comer ela fica esfregando o bico no chão que choveu até a terra tá molinha ela fica esfregando o bico no chão procurando isca para comer ela fica esfregando o bico no chão ela fica esfregando pra lá pra cá a terra tá molinha fica procurando esfrega esfrega parece que ela come alguma coisa ela tá comendo a isca algum bichinho que ela acha é muito esperta agora tá indo embora aí pessoal muito obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo até a próxima tchau 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 tchau